Agora, um minuto para a réplica de Índio da Costa. Bom, Jami, lembrar também que nós vamos, finalmente, o governo federal vai entrar no tema da segurança pública como deve. Nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para poder responder, e aí o Michel falou que eu gosto desse tema. Eu sou do Rio de Janeiro, Michel. Eu vejo o que é comandos e facções de narcotráfico brigando entre si e crianças morrendo no meio do caminho. Estou viajando o Brasil todo e vendo o excesso de crack que se consome. De um lado, a gente vai criar as clínicas para cuidar das pessoas que estão viciadas, os dependentes químicos. De outro lado, combater a entrada de armas e de drogas no Brasil, coisa que o PT não está fazendo. E que, pelo contrário, foi no governo do PT que chegou nas pequenas cidades a Cracolândia. E tem crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade que, hoje em dia, no interior do Brasil, não pede nem esmola, pede uma pedra. Pede uma pedra. Sabe que pedra? É o crack por excesso de vício. A gente vai cuidar das crianças e vai, ao mesmo tempo, garantir a segurança nesses grandes centros que, infelizmente, está a cada dia pior. Muito bem. Agora, a segunda pergunta do jornalista Antônio Teles. A segunda pergunta é para o candidato Michel Temer e o comentário é do candidato Hamilton Assis. O candidato Michel Temer, todo o enorme peso dos impostos no Brasil resume-se, afinal, a um volume enorme, muito exíguo de recursos para serem aplicados em investimentos necessários. Por quê? 54% de toda receita é destinada a pagamento da dívida pública e de dívida externa. Entretanto, os candidatos, no momento em que falam em impostos e na diminuição da carga tributária e na reforma tributária, não consideram esse dado que é fundamental. Quer dizer, considerando os 54% para pagamento de dívida e mais custeio, mais forças armadas e outras áreas do orçamento, sobra menos de 10% para alguns investimentos. Por que os candidatos se esquivam de responder como resolver o problema da dívida pública? Teles, em primeiro lugar, eu não vou me esquivar dessa resposta. Eu vou dizer a você que, na conjuntura internacional do ano passado, o Brasil teve a sabedoria, o governo teve a sabedoria de reduzir a tributação para vários produtos e, assim, incentivando o consumo e, em consequência, incentivando a produção. Não há a menor dúvida em relação a isso. O número de eletrodomésticos, carros, material de construção, as construções não pararam no nosso país. Em segundo lugar, eu quero fazer uma afirmação a você curioso, eu andei verificando essa questão da carga tributária. O Brasil está entre aqueles que têm uma carga tributária média. Você tem cerca de 33%, 34% de carga tributária. Se você pegar a Suécia, tem 58%. O problema não é exatamente da carga tributária, é da prestação de serviços que esta carga tributária enseja ao governante. Então, é claro, se você pega a Suécia, em comparação com os serviços prestados no nosso país, não há dúvida que lá o serviço público é muito mais eficiente. Então, esta coisa de afirmar sempre que a carga tributária é muito pesada, e veja, quando se fizer uma reforma tributária, a Dilma disse, por exemplo, em matéria de investimentos, nós vamos reduzir a tributação. Isso vai envolver a reformulação tributária no nosso país. Em segundo lugar, o custo do Estado, nessa questão de você gastar muito. Muito bem, você tem, na Polícia Federal, você aumentou nesses oito anos de 8 mil homens para 16, 15, 16 mil homens. Você, na saúde da família, você aumentou cerca de 20 a 30 mil pessoas que fazem o saúde da família. Brasil Sorridente e outras tantas atividades na área da saúde. Ou seja, você precisa investir para poder prestar bons serviços à população, ao povo. Então, o que há no Brasil é isto. Você tem uma carga tributária média, que deve ser reduzida, mas não é o fator principal referente à prestação de serviços. Muito bem, o comentário do candidato Hamilton de Assis. Eu, particularmente, acho que o candidato Michel Temer não respondeu à pergunta. Porque isso é óbvio, ele é central para o nosso debate aqui. Primeiro porque nós sabemos que a dívida externa e a dívida pública é um ralo por onde se escorrem as riquezas brasileiras. Ou seja, e muito pelo contrário, em relação aos 10% de investimento que o Michel Temer está dizendo, que é alto, e chegou a falar, inclusive, de que isso era um problema, esse alto custo de investimento. Quer dizer, não é tão grave assim. Muito pelo contrário, a gente só vai poder fazer investimento se a gente fizer uma auditoria da dívida. O deputado Ivan Valente fez uma CPI da dívida externa e fez o debate na Câmara. Está um relatório de quase 800 páginas lá e que aponta que, inclusive, que tem dados sobre a dívida que não se sabe explicar, não tem documento que explica. Ou seja, a parte dela, inclusive, pode ser ilegal. Então, é necessário que se faça, de fato, uma apuração, uma auditoria da dívida e pague aquilo que for justo. Com isso, sim, vai sobrar dinheiro para a gente investir em políticas sociais e, de fato, resolver os problemas e as contradições sociais do nosso país. Reaplicador, candidato Michel Temer. Você sabe que a auditoria da dívida pública está prevista na Constituição de 88. E durante anos e anos seguidos, creio que mais de 15 anos, se buscou instalar uma comissão que apurasse a questão da dívida externa. Sabe quem instalou essa comissão? Foi o seu colega candidato a vice-presidente, né? Por solicitação do seu colega Ivan Valente. Na verdade, nós instalamos essa comissão precisamente nesse momento, revelando, e eu falo isso como participante de uma chapa que se preocupa com a questão da dívida. Não fosse assim, eu não teria instalado essa comissão, né? Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, realmente, quando você quer ganhar, digamos assim, o reconhecimento internacional, você tem que tentar eliminar a sua dívida. Então, se uma parte vai para pagamento da dívida, você também está ganhando um reconhecimento internacional que faz com que muitos investimentos venham para o Brasil, como vieram nos últimos tempos. Muito bem, o Canal Livre, especial desta noite, com os candidatos à vice-presidência da República, programa Ao Vivo, faz mais um intervalo. No próximo bloco, o candidato pergunta para candidato em um instante. Tchau, tchau.